Olá pessoal, e aí, tudo bem? Hoje eu estou aqui no Brooklyn, no meu bairro querido, onde eu moro, e eu gostaria de fazer um passeio com vocês aqui no Botânico. Então eu vim mostrar um pouquinho de como é o Botânico, vale a pena a gente vir conhecer. Ah, deixa eu falar, voltando, esse prédio aqui atrás, ó, ali atrás, deixa eu mostrar, é o Museu do Brooklyn, é bem bonito, é fechado de segunda e terça, então assim, se tem interesse vir, tem que ser de quarta a domingo. Então, voltando para o Botânico, na porta do metrô tem o Botânico e tem esse museu aqui. Eu vou mostrar para vocês a linha 2 e 3, eu acho que é a linha mais próxima para vir para o Botânico, porque é bem na porta. Olha só, essa é a minha entrada preferida, porque dá bem assim, já num lugar assim, com grama, com bastante flores, com coisas muito bonitas assim, e um silêncio, uma paz, isso é tão gostoso. Ah, se você está vindo para Nova York, é um passeio que não pode ficar de fora, porque sempre tem flores de épocas, sempre está bonito nessa época do ano verão, né, primavera, verão. Então assim, vale o passeio, vale assim, conhecer uma coisa diferente, tão próximo do metrô e um lugar bem bonito. Lembrando, por exemplo, hoje é terça-feira, é gratuito, então assim, você pode entrar e passar o dia todo aqui, e não paga nada. A entrada normalmente custa 12 dólares por pessoa, no dia normal, tá bom? Olha só, vou falar um negócio para vocês, eu vim aqui mesmo para ver as árvores, né, a Cherry Blossom, mas assim, não estou surpresa que não tem mais as flores rosas nas árvores, porque eu vou colocar aqui no vídeo do lado o que eu vi, por exemplo, hoje é terça, a gente veio aqui no sábado, só que eu estava sem câmera, não filmei, eu estava só com a GoPro, então assim, vou mostrar umas imagens de que a gente fez no sábado, quando a gente veio aqui, para vocês verem a diferença do que está hoje, porque hoje está só a árvore mesmo. Ai, todo esse corredor aqui é da Cherry Blossom, mas olha, todas as florzinhas, as folhas estão no chão, então o chão está cor de rosa, está um tapete cor de rosa lindo no chão, mas assim, todas essas partes rosinhas estavam nas árvores, e hoje não tem mais. E é tudo questão de tempo, gente, nessa época do ano é só algumas semanas que essas árvores ficam, e agora só vai ficar o verde mesmo durante o resto do verão, então a beleza e a época já foi, agora vem épocas de outras plantas e outras flores, então vale. Olha que legal, um tapete cor de rosa, lindo, olha só que legal, sentei aqui só para mostrar para vocês, o vento bate, eu não sei se dá para ver lá atrás, mas as folhinhas ficam caindo assim, fica tão lindo, fica tão carinhoso, fica muito bonito, e assim, infelizmente caíram, por isso que está tudo cor de rosa, faz assim, vem um monte, mas é bem legal, infelizmente as não estavam mais nas árvores, agora a atração é tirar foto no chão para tirar com a coisa, com fundo cor de rosa. Olha aqui, tem a parte do jardim japonês, tem uma casinha ali, um lago bem bonito, ponte, não ligue, tem gente cortando a grama, mas se a gente está no botânico, alguém tem que cuidar, né? Está assim, bem bonitinho mesmo, olha que fofo. Vou mostrar ali para vocês que eu acho que tem alguma coisa. Olha que fofinho. Vou mostrar para vocês mais um pedaço do botânico. Aqui fica perto de umas estufas que tem ali com vegetação, com plantas ambientais, então ali sempre tem os mesmos tipos de plantas o ano todo. Aí aqui, eles têm uma parte de bonsai também, que é muito bonito, eu vou tentar entrar e dar uma filmada para vocês. Ainda tem bastante, e elas são lindas, lindas. Olha essa aqui, linda. Olha. Olha. Olha só que diferente é essa tulipa. A ponta dela parece que tem tipo uns espinhozinhos, sabe? E ela é de duas cores. Dá um efeito muito legal. Então, agora eu estou aqui dentro de uma das estufas, para poder ir ali ver os bonsais, para mostrar para vocês. Eles têm essa, tem mais um ali do outro lado, e são duas ou três. Então, isso é bem legal, dá para você ir andando. Agora eu vou entrar aqui na parte dos bonsais. Vou estar falando mais baixo. Ai. Mas é tão lindinho. Olha. Olha que lindo essa aqui. Assim, tem vários modelos. E, gente, tem uma que é centenária. Eu não sei qual que é. Se eu achar, eu vou tirar uma foto e mostrar para vocês. Estou procurando no coisa para... Nos nomezinhos, para ver se aparece qual que é. Mas são lindinhos, né? Achei, gente. Olha essa arbrezinha aqui. Esse é bonsai. Não é essa arbrezinha, né? Esse bonsai aqui. Chuta quantos anos ela tem. Vocês conseguem imaginar? Vou te falar. Em 2000, ela tinha 277 anos. Isso quer dizer que ela está com 292, é isso? É. Mais ou menos. É muito tempo. Essa também aqui, olha. Em 2000, estava com 78 anos. É impressionante. Vou mostrar para vocês uma coisa assim. A natureza é linda mesmo, né? Três dias atrás, a gente veio aqui. Não tinha nada dessas begônias. Essas florzinhas aqui. Vou mostrar mais de perto para vocês. Ah. Olha só. Elas são como se fossem quase uns sininhos, está vendo? Chama Begônia. É linda. E assim, fica um espação com elas. E elas nasceram em três dias, gente. Então é isso, gente. Obrigado por me acompanhar. Terminei sentando para tomar uma sopa. Eles têm tipo um lanchonete também, que oferecem vários tipos de comidas. Tem sanduíche, tem sopa, tem salada, tem bebidas também. Então assim, é um lugar bem interessante, porque você aproveita. Você não precisa vir na correria e ficar com fome. Mas você pode comer por aqui também. Agora é a hora de eu ir embora. Já passei bastante. Indico, muito, super indico, tá? Vou repetir de novo. Vale a pena vocês virem e conhecer um pouquinho. É um passeio super bonito. Se você gosta de natureza, se você gosta de plantas, se você gosta ainda mais de estar nessa época do ano, que tudo é muito bonito. Então venham e participem. Obrigada por participar comigo, estar aqui comigo mais uma vez. E não deixem de compartilhar o vídeo. Não deixem de dar um like para mim. Me ajuda bastante isso. E se você é aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E se se interessar, por favor, se inscrevam também. Aí vocês ficam recebendo mensagens e notificações que tem novos vídeos, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Beijos, tchau! Tchau!